A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on, come on, come on, it's raining Keep on, it's the party, and I Wo ito teta, wo ito teta Come on, ito teta Kaniyon keina, me yêu kamera Pa kitu teta Ko ni jokena, me yêu kamera Pa kitu teta Ka kitu teta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal